Música Comissão de Mudanças Climáticas está no Marrocos para a Conferência sobre o Aquecimento Global. O Senado pode votar esta semana a reabertura de prazo para a repatriação de dinheiro depositado no exterior. E fim do foro privilegiado está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Música Bom dia. Por causa do feriado de amanhã, 15 de novembro, o plenário do Senado terá sessões deliberativas apenas na quarta e na quinta desta semana. O projeto que reabre o prazo para a regularização de recursos no exterior não declarados é um dos itens que devem ir à votação. Uma reunião de líderes na quarta-feira, às duas da tarde, vai definir a pauta não só da semana, mas a do restante do ano. Segundo o presidente do Senado, o projeto que reabre o prazo para a repatriação entre 1º de fevereiro e 30 de junho estará na pauta. De acordo com o Renan, a nova janela para regularização de recursos no exterior, que não foram declarados, vai dar mais segurança a quem não aderiu na primeira etapa, terminada no dia 31 de outubro, e reforçar o caixa do governo. Se tivesse tido a segurança jurídica, que eu acredito terá agora na segunda leva, nós teríamos tido 4 CPMFs, 5 CPMFs. Mesmo assim, nós tivemos duas, o que significa dizer que o Brasil está vivo, a sua economia está viva, e nós vamos sim recuperar o crescimento da atividade econômica. Outro projeto que deve ser prioridade é o que legaliza cassinos, bingos e o jogo do bicho. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Nacional. De acordo com o relator, o projeto tem mecanismos para prevenir a lavagem de dinheiro. Creio que conseguimos agasalhar as sugestões que buscavam equilibrar entre aqueles que defendem a legalização e aqueles que querem a legalização, mas que haja todo um cuidado em relação aos crimes de lavagem, o maior controle por parte da Polícia Federal. A PEC do Teto, que estabelece que os gastos federais só podem ser corrigidos pela inflação do ano anterior, não será votada nesta semana, mas começa a ser discutida na quarta-feira em plenário. Conforme o regimento interno, propostas de emenda à Constituição necessitam de cinco sessões para debates antes da votação. Vamos agora saber os destaques das comissões do Senado para esta semana. O repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, é quem vai trazer os detalhes. Bom dia, Roberto. A Comissão de Constituição e Justiça tem previsto para votar na quarta-feira a PEC, que trata do foro privilegiado, é isso? Exatamente, André Ricardo. Bom dia. Essa proposta, ela acaba com essa prerrogativa de autoridades de serem julgadas por tribunais específicos. Hoje, por exemplo, o presidente da República, deputados, senadores e o procurador-geral da República, eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Já governadores, deputados estaduais e desembargadores, eles só podem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. A proposta de emenda à Constituição, que é de autoria do senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, ela acaba com essa diferenciação para o caso de crimes comuns, que é o caso, por exemplo, de homicídio, de corrupção ou de obstrução de justiça. O relator somente terá um foro privilegiado os crimes de responsabilidade, porque esses crimes de responsabilidade, eles têm tanto uma característica política quanto jurídica, portanto, eles vão continuar sendo julgados por um tribunal superior. O relator, o senador Randolfo Rodrigues, que é da Rede Sustentabilidade do Amapá, ele defende que o foro em prerrogativa de função não tem mais justificativa e lembra que muitas pessoas buscam o cargo, inclusive, para fugir da justiça de primeira instância. Ele lembra ainda que somente no Brasil existe um número tão grande de pessoas que têm direito a serem julgadas por tribunais específicos. Mais de 20 mil pessoas teriam direito a serem julgadas por tribunais superiores e específicos no Brasil, enquanto em outros países não há esse direito. Ele cita ainda o caso de Portugal, onde apenas três pessoas têm esse direito. O presidente da República, o premier e o presidente da Assembleia Nacional. Ô, Fragoso, parece que já na quarta a CCJ também começa a analisar um projeto que trata das vaquejadas. É isso mesmo? Exatamente, André. A proposta muda a Constituição para deixar claro que não seriam consideradas práticas cruéis, as práticas que envolvem animais que sejam consideradas manifestações culturais, desde que elas sejam inscritas, sejam registradas como patrimônio imaterial, ou seja, patrimônio cultural brasileiro, e que haja depois uma regulamentação para garantir o bem-estar desses animais. O autor dessa proposta, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele apresentou essa proposta de emenda à Constituição depois que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que considerou inconstitucional uma lei do Estado do Ceará que regulamentava as vaquejadas como atividade cultural naquele Estado. Essa decisão, no entanto, ela não proibiu as vaquejadas. Ela apenas considerou que aquela lei não poderia regulamentar as vaquejadas porque ela feria a parte da Constituição que diz que o bem-estar dos animais deve estar em primeiro lugar. mas ela deixou uma margem para que possa ser votada uma nova proposta de emenda à Constituição ou uma regulamentação para que possa ser permitida a vaquejada. O relator, o senador José Maranhão, da Paraíba, do PMDB, ele vai apresentar o seu relatório na quarta-feira favorável à proposta de emenda à Constituição. Ele argumenta que a vaquejada e o rodeio fazem parte da identidade brasileira e que já houve uma grande evolução na proteção dos animais como a proibição de acessórios agressivos como as esporas. Agora, Roberto, outra coisa. Na quarta-feira haverá uma audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais. Qual vai ser o tema? A Comissão de Assuntos Sociais vai debater na quarta-feira a regulamentação da atividade de telemarketing. Essa audiência, na verdade, vai servir para dar base para os senadores votarem uma proposta que já está em análise na comissão. Essa proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Ela estabelece, por exemplo, que a cada 50 minutos de trabalho os atendentes de telemarketing vão ter obrigatoriamente 10 minutos de intervalo. A jornada máxima semanal vai ser de 36 horas por semana e de 6 horas por dia, no caso de jornada normal, e no caso de trabalho parcial, de 24 horas por semana e uma jornada máxima de 4 horas por dia. Quem pediu essa audiência foi o presidente do colegiado, o senador Ed Solobão, que é do PMDB do Maranhão, que ele acredita que da forma como essa proposta está hoje, ela pode acabar gerando desemprego, especialmente na região Nordeste. Ok, Roberto, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você e para os colegas da rádio. Obrigado, André. Uma boa semana de trabalho. Parlamentares da Comissão Mixta de Mudanças Climáticas estão em Marrakech, no Marrocos, onde participam da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP22. A repórter Paula Groba, da Rádio Senado, acompanha o evento. Semana cheia de eventos, especialmente para a delegação brasileira. Além do grupo de parlamentares, que conta com a participação da Comissão Mixta de Mudanças Climáticas do Congresso Brasileiro, haverá encontros com os ministros do Meio Ambiente, Sarney Filho, e com o da Agricultura, Blairo Maggi. Na agenda desta segunda-feira, constam debates sobre como tornar realidade as metas que cada país se propôs para a redução de gases do efeito estufa, principalmente num dos pontos principais das metas brasileiras, o uso de energias renováveis. Já no início da tarde, a delegação brasileira deve discutir políticas públicas eficazes sobre como manter o desenvolvimento dos países, emitindo menos gases de efeito estufa. Países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, ainda serão tema de outro debate aqui na COP22 em Marrakech. Dessa vez, o assunto será como financiar essas ações para conter o aquecimento global. Por fim, a delegação brasileira se reúne no início da noite com o ministro do Meio Ambiente para fazer um balanço das negociações dos países em torno das ações para efetivar o Acordo de Paris. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, um dos representantes do Congresso Brasileiro aqui em Marrakech, a partir das definições estabelecidas durante esta conferência, a regulamentação do acordo começa a efetivamente sair do papel e os países poderão iniciar suas ações para cumprir o compromisso de reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Ele destacou, no entanto, que esta COP não finalizará toda a regulamentação do acordo e outros encontros entre os países serão necessários para concluir a definição das regras. Paula Groba, de Marrakech, para a TV Senado. Daqui a pouco, às 9 horas, haverá audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir projeto em exame no Senado que muda o Estatuto do Índio para coibir práticas tradicionais que estejam em desacordo com a Constituição brasileira e acordos internacionais firmados pelo Brasil, como o infanticídio e a escravidão. O projeto também determina que os órgãos responsáveis pela política indigenista também deverão garantir a proteção e o auxílio a qualquer pessoa, inclusive a membros das etnias que decidirem evitar tais práticas. Você tem acesso a outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado agora. Obrigado pela companhia e até a próxima!